Seguinte, galerinha, meu nome é Júlia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dessa vez estou aqui com os meus amiguinhos Fala, todo mundo aí Fala, galera Tô aqui mexendo no montão Não tá aqui não Oi, tô aqui Galera, no vídeo de hoje iremos jogar Among Aqui nós, juntos com os inscritos, beleza? E vai ser muito divertido Antes de começar, deixa o like e se inscreve no canal Faz isso e comenta aí embaixo se você deixou o like e se inscreveu Que eu vou dar um coraçãozinho nos comentários Então pode ser o seu comentário que vai ganhar um coraçãozinho Mas só pode comentar se você realmente deixou o like e se inscrever no canal E agora é o seguinte Vocês estão preparados que essa partida tá top? Tá engraçado também Não, 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 sério, não dá Ai, ai, vamos que vamos, galera Vai Beleza, bora Tá bem Ai, Júlia, certeza Nossa, foi muito sincronizada Tem que não ter essa magia Ai, nossa Não, a Júlia, ela sente, tá ligado? Não, mas não sou eu Você sempre fala que sou eu E nunca sou eu Não, ou... Rafa Nunca é ela, Rafa Nunca é ela Tá forçando Tá forçando, vai Vai, Muth, para Não, não, tá Para, vai Às vezes sou eu Mas não sou eu É que agora ela já... É porque eu não devia te ter falado os sinais que ela dá Porque ela ficava meio bravinha, assim E aí depois ela... Tipo, sei lá Ela ficava diferente Aí eu falei pra ela Agora ela tá se controlando, entendeu? Não é Mas antes ela dava uns sinais que, meu Tava na cara que ela era Que era ela Eu não devia te ter falado Mas você falou os sinais que ela dá? Falei, tipo Que ela fica meio brava Que ela começa a mandar nos bagulhos Aí ela... Aí ela agora não faz mais isso Quando ela é impostora Aí ela fica quietinha Ela fica mais quietinha Mano, é a segunda vez Oxi Meu Deus Mentira Tava nas câmeras Não é possível Coitada Não estão querendo que eu jogue hoje, mano Coitada da Muth Ó, eu acho que é o vermelho Ele tá falando coitada da Muth Querida De vente Mas Ai, que Ai, esse negócio é muito chifrado Pode ter sido a Rafaela também É, sua traíra Eu tava na Mad Bay Giovana, sério Não, a Rafaela me trancou na Mad Bay Ai, e eu te matei por acaso na Mad Bay? Faz zoeira Eu e a Rafa ficamos trancados no Mad Bay Só isso Não, eu não acho que a Rafaela Porque se você fosse a Rafaela Ela não ia matar a Muthi no começo Ela ia dar uma torturadinha E aí, depois ela matava Vou esquipar Vou esquipar Não tenho prova de ninguém Não vou acusar Ai, meu chapéu Tava muito estiloso Galera Só tenho isso pra dizer Ah, velho Tá de cowboy Cowgirl É, cowgirl Ai, ai, ai Bora Certeza que é a Julia Cara, o que você tá falando? Você morreu Se fosse eu Não poderia nem estar falando isso Bom, o caminho é fazer teste Quem arrumou o Rector? Não fui eu? Não Eu tava fazendo teste aqui na cafeteria A gente fala fora do horário Mano Vai Mentira que é ela Eu queria já atirar Porque eu tô quase gigante Muito traí Ó, tá bem no monte Mano, Rafaela Não dá pra acreditar nada Tá bem no monte Ela me trancou na Night Bay Ela me trancou na Night Bay É, eu falei Eu falei Eu falei Eu queria esperar Pra tu confiar em mim Tá ligado Daí Não dá pra acreditar Porque a Rafaela Ela acabou com nós duas Domingo Agora ninguém vai adivinhar que é ela Ela acabou É, não Sério, véi Não dá A Rafaela Ela te matou, Mutt Não, foi o parceiro dela Não, foi o outro O que que é o outro? Eu não sei Acho que é o Ah, é a Banana De novo Mentira Juro Nossa Não acredito, cara Só que a Rafaela é muito, tipo Chata Porque ela realmente, véi Consegue Não acredito Olha que sonsa Ah, foi onde você tava Vai Descobre, descobre Descobre, descobre Ah, tá Ah, aqui Ah, o que, meu filho? Ah, meu Meu Deus Ah, dá nada O outro é amarelo Tá na cara que ela vai ganhar Tá na cara Eu tinha visto a Rafaela no reator Ó, ó, ó É O que que é isso? Eu sumi É, mas ela me matou na cafeteria Então não adianta Eu fui Por baixo E Ah, Rafaela Acaba com esse jogo aí logo Vai, que eu tô com pressa Navegação Ah, lembrando que ela tá gravando também Não, eu sei Mas eu tô falando pra acabar esse negócio logo Vai Minha filha Tá, ninguém vai ter medo Eu não quero ficar jogando Tô muito intacto Ó, tô muito intacto Tô muito intacto Ai, meu Deus Ah, Rafaela vai destruir Eu sou muito boa Não, óbvio Tá, agora, ó O que que a gente vai fazer? Sabotagem na elétrica Vou descer pelo mesmo corredor que eu falei que eu tava Mas era tudo mentira Então eu vou vir por aqui Fingir que tô acertando as luzes Vou acertar? Não, só vou ficar aqui parada Esperando a minha sabotagem acabar, entendeu? Daí, agora eu vou sair Pra acabar com a vida da Alfa também Ah Ó, ó, ó Vou seguir a fala pra mim Ó, ó, ia O banana matando aqui O laranja Ai, matou o laranja aqui no reator Agora, olha A gente vai vir pelo vent Entrou no duto Ó lá O preto vai achar Tchau, Camille Não! Alguém viu Viram Será que ele vai me acusar? Porque senão É a Rafa? Saiu da vent Pior que a gente vão acreditar na Rafa, hein? Na minha frente Confia Tua tese tá muito ruim, Rafa Você não tinha que ter falado saiu da vent Porque se matou alguém Como é que saiu da vent? É, não Entrou, olha Olha Tá, ó O banana Confio na Rafa Olha É que também ele é o impostor, né? Então se não confiasse Ah, é verdade, né? Se não for a marrom É a Rafa Matou Mas não dá pra ver, né? Não Beleza Tão tudo ferrado Meu Deus do céu O verde escuro acreditou Acreditou É Nossa, a Rafaela é muito chata Ela é uma traíra Muito traíra Acredita Não Amante também Eu não vou falar nada pra você Que tu também é Ah, tu também é Não, tu também é Tá, agora eu vou fingir fazer aqui Olha isso Nós duas de fantasma e a Rafa lá De sonsa Sonsa Droga, trancaram Meu Deus O que a gente faz, cara? Meu Deus Mata isso que eu mato Mata isso que eu mato Banana, tá burro? Vai, vai Puts Põe a game, põe a game, põe a game, põe a game Meu Deus Essa foi É super boa Nossa Nossa Parabéns Você arregaçou Parabéns Essa aí Acabou com todo mundo Galera Então o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham se divertido Se você gostou Deixa o like Se inscreve Ativa o sininho Não esquece de clicar no botão Seja membro Pra entrar no clubinho da Julia E é isso Muito obrigada Valeu Falou e Tchau Tchau